Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Educação em Rede, um programa da Universidade Estadual do Maranhão, em parceria com o Governo do Estado por meio da Secretaria da Educação. E olha só, o programa de hoje está especial, está imperdível, em homenagem ao Dia do Professor, comemorado no dia 15 de outubro. E essa data de 15 de outubro, para celebrar o Dia do Professor, tem origem lá nos tempos do Império. Foi nessa data, em 1826, que o Imperador Dom Pedro I, instituiu um decreto que criou o Ensino Elementar no Brasil, o que a gente conhece hoje como o Ensino Fundamental. O Imperador determinou a instituição das escolas de primeiras letras em todos os vilarejos e cidades do país. Além disso, o decreto estabeleceu a regulamentação dos conteúdos a serem ministrados e as condições trabalhistas dos professores também. Em 1947, 120 anos depois do decreto de Dom Pedro I, o professor paulista Salomão Becker, teve a ideia de usar essa data como um dia de confraternização em homenagem aos professores. Mas além de celebrar, era também uma forma de dar uma pausa no segundo semestre dos docentes, que até então era muito sobrecarregada de aulas. Em 1963, a data foi oficializada pelo Decreto Federal nº 52.682. E esse decreto foi aprovado pelo presidente, então, João Goulart, que era o presidente da época. E até hoje é uma data muito especial, uma data para celebrar e lembrar também dos mestres que nos inspiram durante toda a trajetória escolar e enfrentam muitos desafios, uma missão de formar todas as outras profissões, não é verdade? E para a gente começar esse dia especial em homenagem aos professores, a Tamara Cantanheide, que é colaboradora do nosso Educação em Rede, faz agora uma entrevista super especial para você. É com você, Tamara. O programa Educação em Rede dessa semana é especial em homenagem ao dia dos professores. E hoje a gente está aqui com a professora Ilka Serra. Ela é coordenadora do Núcleo de Tecnologias para Educação na Universidade Estadual do Maranhão, graduada em Agronomia, doutora em Fitopatologia, pós-doutora em Educação e Tecnologia e atua com pesquisas com enfoque em Educação à Distância e formação de professores. Olá, professora. Professora, a gente vai começar, já que a gente está com o programa em homenagem aos professores, perguntando para a senhora alguma história de algum professor que tenha sido marcante na sua vida que a senhora possa compartilhar com a gente. Oi, Tamara. Tudo bom? Então, eu acho que temos muitas histórias sempre com professores. Professores sempre marcam as nossas vidas. Tanto aqueles professores que não são tão bons, mas também aqueles professores que são realmente muito bons e que passam a fazer parte da nossa vida. Eu não vou lembrar histórias muito lá para trás, mas, assim, uma história que me marcou muito. Quando eu decidi fazer o mestrado, eu estava terminando a agronomia na UEMA e eu decidi fazer, então, prova de mestrado em vários estados e um estado que eu tinha vontade de ir, mas que eu tinha... Na verdade, eu tinha um pouco menos vontade de ir para lá. Eu estava fazendo em Brasília, estava fazendo em Minas Gerais, estava fazendo em Recife, mas eu não queria Recife porque era Nordeste, e já era próximo do Maranhão. E eu dizia o seguinte, que eu só ia para aquele estado fazer o mestrado se eu passasse se fosse com uma professora, que era uma professora de renome na área que eu gostaria de pesquisar. E quando eu conheci essa professora, eu disse, não, é ela que eu quero ficar. Mas eu não tinha certeza porque ela era muito boa, então, eram muitos alunos para ela ter que escolher ali entre os melhores. E ela acabou me escolhendo. E essa professora, então, professora Maria Menezes, que hoje ela está já com seus quase 90 anos, mas foi uma professora que me ensinou muito. Me ensinou para além do que eu gostaria de aprender sobre fungos, mas principalmente me ensinou sobre a vida. E me ensinou uma lição muito grande, a humildade. Então, a minha história com a professora Maria, que foi a minha professora no mestrado, minha orientadora, é uma história de muito aprendizado, mas aprendizado para a vida. Eu gostaria muito de aprender sobre a área que eu queria. Então, na minha cabeça, eu quero essa professora, porque ela é a melhor professora na área, é uma pessoa reconhecida no Brasil, ela é uma pessoa reconhecida no mundo inteiro, e eu queria ela por isso. E, na verdade, ela me ensinou sobre humildade, sobre você saber muito, mas você ter a hombridade e a serenidade de ensinar. Então, assim, essa é uma história que me marca até hoje. Quando eu vou para dentro de uma sala de aula, eu sempre me lembro da serenidade dessa professora. E, assim, uma coisa que era marcante nela é que ela não saía de dentro da sala de aula ou de dentro do laboratório sem todos os alunos disserem para ela hoje eu aprendi. Você aprendeu sobre determinado assunto que ela estava querendo ensinar? Ela saia perguntando para cada um. E aí a gente dizia, aprendemos. Não, mais ou menos. Se a gente falasse mais ou menos, ela voltava. Mas qual foi a sua dúvida? Então, assim, o prazer dela de ensinar nos motivou muito a querer aprender sobre aquele assunto que ela ensinava, mas, principalmente, eu acho que o aprendizado para a vida de que os professores têm que ter empatia pelo seu aluno. Então, professora, a senhora acha que essa professora que marcou tanto a senhora, ela pode ter sido, de repente, uma referência para a senhora escolher ser professora também? Com certeza. A gente que vai para o mestrado e doutorado, a gente tem muito foco na pesquisa. Então, a gente tem essa ideia de que a gente vai ser pesquisadora. E quando a gente vai para dentro da sala de aula, a gente esquece um pouco sobre a questão da pesquisa, porque dentro da sala de aula, você realmente é um professor que precisa ensinar e que também precisa aprender. E eu tenho convicção que não só ela, mas também o meu orientador do doutorado foi uma pessoa muito parecida, que me ensinou muito sobre a docência. E, principalmente, além da questão realmente ensinar o conteúdo, ensinar aquilo de uma forma humanizada. Já voltando para essa questão da dedicação, entrando nessa parte, a senhora acha que os professores, eles são valorizados no nosso país hoje? Não, não. Gostaria muito de dizer que sim. Mas eu acho que não. Eu acho que o papel do docente é um papel tão importante que muitas vezes deixa a desejar as próprias políticas de formação de professores. Eu penso que as políticas, elas precisavam ser muito mais fomentadas no aspecto de valorização. De valorização em todos os aspectos. Não falo nem só aspectos financeiros, mas de qualificação, de que o professor pudesse ser reconhecido. Muitas vezes a gente tem um grande reconhecimento por um médico, por um advogado, não que essas profissões sejam mais ou menos, mais importante do que o do professor, mas, às vezes, a gente não considera e não reconhece o professor. E o professor, na verdade, é esse elo, esse elo que vai fomentar a formação das profissões, de todas as áreas. Então, eu imagino que esse reconhecimento ainda deixa muito a desejar no nosso país. Se você pega experiências de outros países, como a Finlândia, alguns países mesmo da Europa, você vê o quanto o professor é valorizado, ele é respeitado, ele é alguém de grande renome dentro da sociedade. e nós conhecemos muito casos no Brasil que isso não acontece. Professora, a senhora é coordenadora do núcleo de tecnologia da UEMA. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente como que os professores podem aproveitar melhor as ferramentas tecnológicas dentro da sala de aula, mesmo de forma virtual. Então, eu vou tentar desmistificar um pouco essa questão das tecnologias, ferramentas tecnológicas, o uso delas no contexto da educação. A gente hoje, e a pandemia, ela exigiu muito dos professores nesse sentido, na perspectiva de que o professor aprendesse sobre essas ferramentas. E talvez o mais importante, Tamara, que eu tenho a destacar, tanto para professores quanto os alunos, que as ferramentas surgem como um plus dentro da sala de aula. Ela não deve ser o mais importante. Ela deve ser aquele instrumento que vai facilitar, ou vai flexibilizar, de alguma forma, o aprendizado. Eu diria que elas têm um potencial enorme para fomentar esse ensino-aprendizagem, e isso é importante, e é por conta disso que os professores devem buscar se qualificar para a área das tecnologias educacionais. Mas eu diria que o mais importante é ele ver essas ferramentas tecnológicas, e são muitas, mas com um enfoque importante da aprendizagem. Se o professor entender que o mais importante é o aluno aprender, ele vai poder usar diversas ferramentas ou métodos que vão facilitar isso. Então, talvez a qualificação do professor hoje mais importante seja realmente nessa perspectiva. Eu sei usar as ferramentas e eu vou utilizá-la para fomentar essa aprendizagem. Porque se você pensar, os professores podem ficar expertos e saber sobre todos os aplicativos ou utilizar essas redes sociais para a educação, mas se ele não tiver um enfoque mesmo pedagógico naquilo que ele quer aprender, naquilo que ele quer que o aluno aprenda, essas ferramentas não vão fazer muita diferença. Então, hoje, o aspecto mais importante de você fomentar isso é você dar um foco na aprendizagem. Professora, nesse contexto de pandemia, a gente tem dois anos dentro dessa realidade, como é que a senhora observou essa transformação de uma realidade para outra? Porque hoje a gente vive num novo normal, né? Como é que a senhora percebeu isso nesse contexto tecnológico? É uma pergunta que é interessante porque a gente vê que a pandemia ela trouxe muita dor, ela foi algo que foi destrutivo para o país. Mas quando a gente pensa na educação, a gente vê algo importante que aconteceu, que foi exatamente a ideia dessa ruptura. Nós vivíamos no século XXI, mas nós tínhamos, como professores, e também como aluno, nós vivíamos a era industrial, onde o professor está ali na sala de aula, o professor é o detentor do conhecimento, então o professor vai colocar dentro da minha cabecinha tudo que eu tenho que aprender. E na verdade não era isso, nós já vivíamos numa era de conexões, nós já vivíamos numa era do conhecimento, onde as informações estão todas disponíveis hoje na internet, mas a pandemia ela veio exatamente forçar essa ruptura, como se você estivesse ali quase rompendo, mas não queria romper aquela resistência do professor. E o que acontece é que a pandemia veio e disse, não, precisa realmente entender que sala de aula não é as quatro paredes, sala de aula é onde o professor ele pode dialogar com o aluno e facilitar esse conhecimento. Então penso que foi importantíssimo, nós temos relatos interessantes sobre essa possibilidade de grandes aprendizados durante a pandemia, de grandes ensinamentos para os professores, os professores foram forçados a essa qualificação, muitos professores e parte da pesquisa que eu fiz no meu pós-doutorado foi exatamente sobre isso, para entender as competências digitais dos docentes, e aí eu pesquisei sobre os professores da UEMA, e o que eu pude perceber foi exatamente com isso, a minha pesquisa foi no meio da pandemia, e os professores responderam de forma muito positiva, muitos professores apresentaram já uma fluência digital maior, mas por quê? Porque a pandemia forçou a essa situação. Então, na sua opinião, os professores não estavam preparados para o que aconteceu? Não, não, existe uma pesquisa, uma pesquisa bem recente que foi feita pela BRUEM, que é a Associação dos Reitores das Universidades Estaduais, onde ela mostrou exatamente que 70% dos professores não tinham nenhuma qualificação para as tecnologias digitais. Isso significa o quê? Que ele estava ensinando o conteúdo, mas ele não estava utilizando das ferramentas que eram importantes para fomentar o aprendizado, como a gente falou anteriormente. Então, vivíamos numa era digital, nossos alunos hiperconectados nas redes sociais, mas nada disso fazia sentido dentro da educação. Mais ou menos isso que essa pesquisa mostrou. E é um aspecto interessante, porque mostra, inclusive, a fragilidade que nós vivíamos na educação. E eu não falo só na educação básica, mas também na educação superior. Então, tudo isso hoje faz parte da realidade de um novo modelo de educação, onde professor e aluno precisam ter competências, habilidades para acontecer no digital. É como se a gente tivesse as ferramentas e não soubesse usá-las, né? Ou não quisesse. Sim. professora, nosso programa, nosso público, é um público muito jovem, que está nessa fase de descoberta, de tentar entender o que é que quer fazer da vida. Eu queria que a senhora desse um conselho para aqueles que desejam adentrar nesse ramo da docência, de ser professor, de se tornar um professor no digital. Eu diria que ser professor é algo que é marcante na vida de... é uma profissão que marca a vida das pessoas, né? Imagino que todas as profissões, de certa forma, elas têm um foco muito grande em fazer parte da vida dos jovens. Mas a gente vê que muitos jovens não querem ser professores e a docência é algo realmente surpreendente. Nós não vivemos todos os dias a mesma coisa, pelo contrário. A cada dia, a cada turma, a cada aluno, você transforma a sua vida. Então, se eu pudesse deixar uma sugestão para os jovens, busquem conhecer um pouco mais sobre a profissão de ser professor. Professor de química, de biologia, eu nunca imaginei ser professora, né? Eu, como agrônoma, sempre pensei em trabalhar com a pesquisa, com o campo. E hoje, tenho uma honra enorme de fazer parte de um departamento onde eu ministro aula para diversos cursos. Então, eu tenho um elo com vários alunos. Alunos da agronomia, alunos da biologia, alunos da ciência, alunos da pesca. Então, isso faz com que eu também possa aprender muito. Então, conheça sobre a profissão da docência. aqui na educação em rede, a gente tem um quadro de dica de livros. Como a gente está nessa comemoração dos professores, eu queria convidar a senhora, a professora, para deixar para a gente uma indicação. Ah, excelente. Eu tenho aqui duas indicações. E essas indicações, ela fala um pouco sobre, pelo menos, uma delas, que com certeza muitos podem já conhecer, que é a Anne de Green Gable, que é uma série que tem no Netflix, mas a série é maravilhosa, mas se vocês puderem ler esse livro, vocês vão ver o quanto nós temos, na verdade, de detalhes sobre a vida de Anne. E Anne, ela ensina muito sobre a questão que eu acho que é importante para os jovens. Primeiro, de ser alguém que tenha uma boa aceitação, ela era uma menina adotada, então passou por muitos problemas na vida, mas ela aceitou a ideia de que alguém que pudesse adotar ela, pudesse também amar. Então, ela ensina muito sobre a questão da aceitação, ela ensina muito sobre a questão da luta por aquilo que ela acredita, então acho que isso é algo marcante, os jovens precisam acreditar naquilo que você sonha e ela sonhava com uma escola melhor, professores melhores e ela lutou por isso. então acho que esse livro é um livro muito interessante, que vale a pena os jovens conhecerem, os professores lerem, porque também ela mudou a vida de muitos professores, então é uma super dica. E um outro livro que assim, eu gosto muito e que também tem um aprendizado muito grande para a vida é O Caçador de Pipas. O Caçador de Pipas é um livro que ele conta a história de dois amigos, amigos que eram bem diferentes e que eles, por serem diferentes, eles tinham uma característica mais de medo, de covardia e o outro muito forte. E para além disso, para além de um poder ter esse aspecto de ajudar o outro, esse livro conta também a história do Afeganistão, então da cultura afegã. Então eu acho que muito a gente tem ouvido falar sobre esses países, mas esse livro ele conta de uma forma muito emocionante na verdade a cultura afegã. E essa história também nos remete à questão dos ataques do Afeganistão pela União Soviética. Então ele traz um pouco da história de como isso aconteceu. Eu acho que vale a pena para os nossos alunos sair do ensino médio. Bem, para todos que nos assistem conhecer sobre essa história tão emocionante e uma história que fala também acima de tudo sobre amizade. Excelentes dicas aí deixando para a professora. Professora, agradeço muito a sua presença. Quero desejar um feliz dia aos professores. Atecipado. Nossa, obrigada. E quero deixar para a senhora agora a palavra para dar uma mensagem para os professores que estão em casa. Tenha vontade. Então essa minha palavra vai ser para os professores. Primeiro dizer que vocês precisam acreditar na docência como uma docência uma profissão de amor mesmo. Amor pela vida. Acho que tem algo importantíssimo que, bem, entre tantas coisas que Paulo Freire nos deixou de reflexão, mas o quanto o professor ele transforma a vida dos alunos. O quanto nós como professores temos uma missão tão importante que é de transformação de vidas. E Paulo Freire ele dizia isso, que a educação ela não muda o mundo, ela não transforma o mundo, mas ela transforma as pessoas. E na verdade quem vai transformar essas pessoas são os professores e é por isso que eu acredito e que eu amo muito a missão de ser professor. Então essa é a minha sugestão, é talvez uma dica para os professores. Acreditem nessa profissão, apesar de não ser tão valorizada, mas é uma educação, é uma profissão que traz muito sobre a serenidade da vida, sobre a missão do homem nesse mundo. Bom, essa foi a nossa entrevista com a professora Ilka e agora é contigo aí, Lucas. Muito obrigado a Tamara e a professora Ilka por esse bate-papo super interessante. Agora a gente vai fazer uma pausa, a gente volta daqui a pouco com mais Educação em Rede. Então sai daí, eu te espero. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste e a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes e formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O Emanete. Diminuindo distâncias e construindo história. Estamos de volta com Educação em Rede. Você viu aí no último bloco uma entrevista muito bacana com a professora Ilka Serra sobre educação em distância. Durante esse período os professores tiveram que se adaptar a essa novidade imposta pela pandemia e o nosso debate continua aqui no nosso estúdio do Educação em Rede. Dessa vez com o professor Walter Canales Santana que é vice-reitor da universidade é administrador professor engenheiro civil tem um monte de título aí né e também é doutor em engenharia de transportes. Seja muito bem-vindo à Educação em Rede. Perfeito Lucas obrigado quero agradecer inicialmente o convite de vocês para esse momento. Perfeito. Professor você sabe que ser professor é um dom precisa ter vocação em que momento isso chegou na sua vida? Olha ele chegou de uma forma inesperada eu militava na iniciativa privada como engenheiro e fui convidado pelo professor aqui do curso de engenharia civil professor máximo para ministrar aulas no curso como professor substituto e eu então aceitei esse desafio entrei na universidade como professor substituto apenas militando aulas de estradas na época e foi muito interessante e tanto é que abandonei a iniciativa privada e hoje sou professor concursado na Universidade Estadual do Maranhão Perfeito e ao longo do programa a gente tem falado aqui sobre como o papel do professor é muito importante é o professor é a profissão que forma todas as profissões na verdade e teve algum professor na sua vida que lhe marcou e que influenciou você a seguir nesse caminho então eu comecei as disciplinas de estradas me inspirando num professor da disciplina de estradas que eu tive na faculdade então eu fazia exatamente a metodologia que ele fazia que olha o que que eu vou dizer para vocês é quadro negro giz e muita conversa é o famoso cuspe e giz então era a metodologia que eu usava e assim coloquei para os alunos usando essa inspiração desse professor que usei até um determinado momento e logicamente depois as coisas foram evoluindo né Lucas e nós tivemos o momento da transparência né do retro projetor e a transparência quando eu organizei todas as minhas transparências eu fiquei muito feliz falei nossa senhora agora minhas aulas vão fluir muito bem aí depois vieram os slides né o data show os slides aí eu mudei todas as minhas aulas para os slides e estava feliz da vida só que aí mais uma mudança né porque aí o modo de dar aula né ele mudou o foco não mais no professor o foco então agora no aluno então eu entrei nas metodologias chamadas invertidas né ou metodologias ativas e assim também vou mudando minhas aulas conforme a atualização conforme a modernização da tecnologia sempre visando né uma motivação maior dos alunos perfeito professor a gente sabe que é uma profissão cheia de desafios né você tem muitos anos de aula e eu queria que você fizesse um retrospecto né o que mudou de quando você começou a dar aula para hoje a UEMA já como uma universidade tecnológica super avançada o que mudou durante esse período no fazer do professor em sala de aula você já citou alguns exemplos de mudanças tecnológicas mas teve algum tipo de mudança de postura ao longo da época como é que você faz essa análise eu queria focar então essa tua pergunta no que eu disse que antes o foco era o professor o professor ele era vamos dizer assim o artista principal da aula os alunos eram coadjuvantes os alunos ficavam apenas olhando o professor falar às vezes tinha direito a colocar alguma pergunta algum questionamento mas o centro da aula era o professor e a metodologia moderna de aula ela inverteu isso então o professor ele é um facilitador quanto menos ele aparecer melhor ele dá todo o apoio logicamente que ele prepara toda a aula mas todo aquele material que ele preparou ele coloca para o aluno trabalhar trabalhar em sala de aula trabalhar em grupos porque aí você motiva essa participação em equipe que é muito importante é algo que tem que ser desenvolvido com os alunos e o professor vai direcionando vai tirando dúvidas mas enquanto os alunos estão trabalhando em sala de aula essa é a concepção mais moderna e é aquela que nós tentamos aplicar da melhor forma possível e aí vem a questão da pandemia que enquanto você já estava fazendo esse processo de mudança você durante a pandemia tem que trazer isso para o remoto então você estar no remoto e aplicar essa metodologia invertida é uma arte que com certeza já o remoto por si só desgasta muito os professores e ainda quem adota a metodologia invertida tem um tempo de preparação de aula muito maior do que o anterior na forma presencial e isso faz com que a gente consiga manter esse nível de qualidade que a gente quer manter no ensino para o aluno mas a custa de um desgaste relativo do professor faz parte e imagino que seja unânime que ser professor é uma profissão bastante inspiradora mas também cheia de desafios queria que você falasse um pouquinho sobre qual é o desafio maior da sala de aula a gente sabe que é uma profissão árdua tem que trabalhar muito claro bom eu acho que o desafio principal é você manter o aluno motivado porque você tem toda uma dinâmica que você estuda como você vai fazer mas você tem alunos com diversos focos tem alunos que estão completamente interessados na disciplina outros interessados na sua futura formação outros com problemas particulares haja vista agora na pandemia então eu acho que esse é o principal desafio preparar a aula você prepara o material você consegue mas você cativar o aluno manter o foco do aluno eu acho que é o grande desafio do professor e nesse desafio de tentar manter o foco do aluno inclui aí a tarefa de estar atento ao universo dos alunos internet rede social você estava falando aí teve que se adaptar às tecnologias quando era só quadro negro teve que ver o slideshow enfim criar essas dinâmicas dentro da sala de aula na prática o senhor achava divertido isso tudo de ter que se adequar ao mundo dos alunos para aprender a atenção deles isso foi sempre um desafio então eu acho que é o nosso dia a dia é como você falou um desafio que é colocado a gente e eu acho interessante isso é você ser desafiado se fosse tudo muito fácil você acaba entrando numa rotina que acaba não te desafiando e isso eu acho que não é uma forma de você progredir então para você progredir para você melhorar a sua maneira de dar aula às vezes você encontra um aluno que tem alguma característica especial então isso o desafia ao professor para que você consiga trazer esse aluno essa é a grande função é você também buscar minimizar a evasão e mantendo a atenção você consegue isso colocando os alunos para trabalhar você colocando atividades práticas eu creio que isso faz com que o aluno tenha esse foco bem firme na disciplina e assim ele consiga manter o seu nível ao longo do curso professor aqui nos outros programas do educação em rede a gente falou muito sobre o papel do professor na vida dos alunos além da educação teve um programa específico que a gente falou sobre bullying de como a figura do professor é importante para identificar problemas que vão além da educação de ensinar matéria de ensinar didática o papel do professor como referência para identificar se aquele aluno por exemplo está refletindo algum problema de casa na escola muitas vezes o professor acaba fazendo o papel de pai e de mãe eu queria que você só comentasse a respeito desse papel que é fundamental para os estudantes sim eu creio que no nível superior no ensino do nível superior esse papel um pouco que ele é menor do que no ensino médio e agora principalmente quando você está distante dos alunos a percepção é menor você tem ideia que o aluno a maioria deles a grande maioria deles ao longo da aula ele nem abre a câmera então você não pode nem ver o olhar o semblante do aluno porque a câmera está fechada então nesse momento a percepção já é dificultada e já no momento do presencial até 2020 nós estávamos no presencial o nível superior não que ele não possa claro o professor sem dúvida que ele tem essa sensibilidade ele sente mas hoje nós temos na universidade um apoio psicopedagógico que aí o professor ao captar essa questão em relação ao aluno pode direcioná-lo ou pode fazer com que o coordenador esteja atento àquele aluno para que ele possa fazer o uso desse apoio psicopedagógico eu acho que hoje nós temos muito mais do que há 20 anos atrás a manifestação de questões pessoais dos alunos de ficar de certa forma desmotivados e ficar com ansiedade ficar com depressão fenômenos que antes não eram tão claros como hoje então é importante que o professor fique atento a isso as questões de bullying eu acho que na universidade eu não presencio e eu acho que a maturidade dos alunos já leva a coisa mais na esportiva do que nos outros níveis mais de fundamental e médio mas é importante que o professor fique atento então o professor atento toma as devidas providências para que isso seja de certa forma sanado ou uma tentativa de sanar esse problema isso acaba acontecendo porque o professor acaba cumprindo o papel de referência na vida de todos nós em algum momento da vida e professor durante esse período de pandemia você até já comentou algumas desses desafios o professor de modo geral a classe estava preparada para esse momento de realidade virtual de trazer as aulas para o digital e tudo mais como é que foi esse momento para vocês? olha ninguém estava preparado não vou dizer que alguém estivesse preparado porque nós estávamos aqui inclusive dentro da universidade num programa chamado graduação 4.0 onde nós estávamos justamente trazendo o professor para as tecnologias trazendo o professor para uma nova sistemática de aula essa aula como eu disse chamada invertida e de uma forma estava tendo uma adesão dos professores talvez não na velocidade que a gente esperava aí chegou a pandemia e logicamente isso de uma forma abrupta para o professor para nós mesmos aqueles que preparavam todo esse programa graduação 4.0 nós tivemos que de uma forma muito rápida tomar as devidas atitudes para que isso fosse revertido e as aulas pudessem ser na forma remota então claro uns conseguem mais rapidamente assimilar essas questões outros com maior amorosidade mas todos de uma forma ou de outra se inseriram no programa e eu acho que a UEMA ela conseguiu pelo que eu tenho conversado com outros professores de outras universidades conseguiu num tempo muito breve colocar esses programas em em andamento para que o professor também pudesse colocar aos seus alunos de uma forma melhor e aí lógico também talvez a preparação dos alunos não foi aquela que pudemos colocar aos professores mas os alunos contando a idade e a integração com a tecnologia de uma forma mais rápida eles puderam assimilar esse tipo de aula e aí o que ocorre também é às vezes a dificuldade dele acompanhar por falta do equipamento adequado foi outra questão que nós tivemos que atuar com chips para que os alunos pudessem colocar em seus celulares e ter uma capacidade maior que a própria universidade viabilizou justo a universidade viabilizou isso para que eles pudessem então fazer um melhor acompanhamento perfeito o senhor acha que é uma é uma tendência essa do pós pandemia isso acabar sendo incorporado na grade de alguma forma ou isso é uma coisa que vai ser estudada mais para frente sim não eu não vejo como nós não termos um legado da pandemia né infelizmente por conta da pandemia mas temos um legado nesse sentido então muitas disciplinas nós verificamos que elas se encaixam melhor nesse formato remoto ou até no formato EAD nós já temos legalmente já um percentual que é possível você colocar disciplinas EAD até 40% então isso logicamente cada curso vai se adequando vai fazendo mas eu creio que o que vai vir nós tínhamos o presencial EAD e o que pode vir depois da pandemia é justamente o remoto então você ter a sistemática remota além da presencial e além do EAD você vê por exemplo você quer conversar com um professor que está em São Paulo para fazer uma palestra para os seus alunos ou até alguém de fora do Brasil você pode fazer isso durante a aula então nada melhor do que essa integração e essa interação por meio da tecnologia nesse formato então isso nós experimentamos agora várias aulas minhas eu chamei ex-alunos que estão fora outros estão aqui em São Luís mesmo mas cada um estava no seu local e faziam a aula faziam a atividade com os alunos e foi muito interessante e isso é uma coisa que vai com certeza continuar depois da pandemia Perfeito e se eu falar agora há pouco sobre esse suporte psicológico na verdade oferecido na universidade durante os outros programas aqui do Educação em Rede você que acompanhou viu que a gente debata muito sobre saúde mental principalmente agora durante o mês de setembro o Amarelo e uma das coisas que a gente descobriu aqui junto com vocês é de que a universidade tem um núcleo para dar suporte psicológico a gente fala de servidores professores que por algum motivo estejam passando por alguma situação que precisem desse tipo de suporte é importante que a gente tenha esse olhar também para a saúde mental do professor se fala muito sobre a saúde do aluno a saúde do jovem do adolescente depressão ansiedade mas a gente também tem algumas síndromes como a síndrome de burnout que tem sido registrada com alguma frequência infelizmente em profissionais de segurança de saúde e professores que tem se exposto a situações de muito estresse e o professor historicamente se expõe a muito estresse queria que você falasse um pouquinho sobre o suporte psicológico a necessidade a importância dele justo nós temos colocado aqui no campus Paulo VI e outros campos da universidade esse apoio psicológico muito importante que antes a gente não se manifestava como hoje se manifesta e a preocupação dos gestores das universidades de forma geral não era como agora então nós trouxemos isso para a universidade também e como você disse ela é importante e ela atua em diversos segmentos não é só no aluno não é só no professor não é só no técnico administrativo é em toda a comunidade acadêmica e é importante então que aquele que está sendo afetado por qualquer questão de depressão por qualquer questão ligada à síndrome tenha essa percepção para recorrer num momento adequado ao apoio psicológico que é dado isso são sessões que são marcadas não é um número infindável de sessões porque nós temos um público muito grande e não é a atividade principal da universidade mas é a forma daquele profissional que está preparado avaliar a condição do seu no caso paciente para que ele possa fazer os encaminhamentos necessários então isso eu acho que já é uma função muito importante das universidades de forma geral que conseguem colocar isso para aquela pessoa que está na sua comunidade e lógico por meio de uma avaliação adequada como disse fazer o encaminhamento necessário perfeito como a gente tem falado aqui nos últimos programas de educação em rede essa é uma atitude muito importante da universidade porque só o fato de você ter um canal para você poder discutir e tratar qualquer sintoma já é fundamental agora professor a gente tem um quadro aqui de dicas de livro que eu sei que você gosta muito de ler livro já já você vai dar essas dicas só antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que a gente pode a gente enquanto sociedade alunos a própria classe de professores fazer um movimento para valorizar um movimento de valorização dessa categoria que a gente sabe que entre que ser professor é algo que inspira muito que tem muitos desafios e que uma tecla que é sempre debatida sobre valorização então como que a gente pode se organizar melhor para valorizar a profissão olha eu tenho uma satisfação muito grande em ser professor tanto que atualmente como gestor eu não abandonei a sala de aula justamente não tenho nenhum valor a mais ou a menos por conta de estar em sala de aula mas é a satisfação de ser professor nós dizemos muito aqueles que estão na gestão universitária que nós estamos na gestão mas nós somos professores e é esse sentimento que eu levo comigo para quando estou em sala de aula isso Lucas eu creio que não está ligado a nenhuma remuneração nenhum valor pecuniário que dê essa satisfação que pague essa satisfação isso aí é impagável agora lógico deve ser valorizada a categoria de professor em todos os níveis justamente pela importância que ela tem nós comentamos muito a transformação de vidas quando nós estamos numa colação de grau quando nós estamos recebendo algum aluno que já está encaixado no mercado de trabalho então e o aluno vem muitas vezes professor obrigado né puxa isso é uma satisfação grande e a gente vê essa importância a gente vê essa importância e logicamente que essa importância ela tem que ser valorizada em todos os sentidos inclusive a questão de remuneração inclusive a a a a questão da valorização do professor né como sendo aquele que é responsável por todas as demais profissões então isso é importante em alguns países a gente tem uma percepção que isso é maior do que no Brasil nós já avançamos avançamos no estado do Maranhão bastante mas sempre fica aquele sentimento que pode ser ainda mais valorizado né de forma geral aí que vai vai sim agora professor vamos para a dica de livros né porque olha só a gente aqui no Educação em Rede toda semana a gente traz dicas de livros para vocês personalidades artistas celebridades locais influenciadores enfim todos eles trazem dicas em algum momento aqui para você na Educação em Rede dessa vez convidado vai ser também o professor Walter vou até me me colocar aqui para segurar os livros que o senhor se o senhor precisar para você ir dando essas dicas rapidamente aqui para a gente Lucas eu trouxe aqui vamos dizer assim a sequência dos livros do historiador israelense né do Yuval Harari então que ele tem né talvez o mais famoso que seja esse sapiens né e aí você tem aqui ele faz um um retrato da história da humanidade né vamos dizer assim do passado até quase que o presente depois esse foi o segundo livro que ele lançou o Homo Deus aonde ele faz já uma visão futurista né do do homem do do Homo Sapiens e depois ele tem um livro que traz o presente o presente seria esse das 21 lições para o século 21 né então são livros do Yuval Harari que eu li e aconselho e tem até outro que eu não li ainda dele mas esse é bem recente que é Notas sobre a Pandemia e esse eu não li apesar de bem pequenininho ainda me entretive com outros livros que não pude ler outro livro que eu gostaria de mostrar aqui é o livro do nosso doutor honoris causa o professor Marcelo Glazer que é físico como muitos sabem e é escritor e esse livro aqui ele é muito interessante A Simples Beleza do Inesperado né então é é algo que nos leva a refletir com as colocações que ele faz e muitas já ligadas a questões físicas mas de uma maneira bem didática bem fácil e também coloca então um pouco aí de filosofia nesse nesse métier que ele escreve são ele tem vários livros e esse é um deles e os outros também são bem agradáveis o outro livro que eu não trouxe Lucas que é aquele da dinâmica de sala de aula né então a sala de aula possível que é do do professor Eumor filho e ele traz exatamente essa nova concepção de sala de aula de aula de ensino aprendizagem no caso esse livro é voltado a engenharia mas isso tem várias questões lá que podem ser colocadas para todas as áreas do conhecimento então são livros que nós vamos alternando né questões mais gerais questões mais focadas e ler realmente é um prazer e eu confesso até a vocês que eu ainda sou um leitor de livro físico né não me adaptei muito bem aos livros na forma digital então eu ainda prefiro o livrinho físico carregar meu livro é o leitor raiz que fala exatamente o que o senhor deixar aqui eu vou levando viu professor só um recado afinal o pessoal que está assistindo a gente sobre a importância do professor na nossa sociedade só um recadão geral para a gente comemorar o nosso dia dos professores gente queria desejar aí aos professores os parabéns pelo seu dia o reconhecimento por essa profissão maravilhosa que nós escolhemos o poder que nós temos de mudar a vida das pessoas então isso é impagável e nós temos que como disse valorizar nós mesmos nos valorizarmos e logicamente procurar sempre o que nós dizemos para os nossos alunos fazer sempre evoluindo sempre estudando cada vez mais sempre nos atualizando para que possamos ser cada vez melhores cada vez mais dignos de poder mudar a vida das pessoas perfeito professor olha muito obrigado a gente recebeu aqui o professor Walter Canales Santana que é vice-reitor da universidade queria agradecer muito sua presença a gente ficou muito honrado aqui na educação em rede viu professor tá bom eu que agradeço obrigado perfeito e a gente continua com educação em rede a gente tem mais assuntos para tratar com você só que agora a gente vai fazer uma pausa a gente volta daqui a pouquinho sai daí tudo começa pelo primeiro degrau os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução hoje a sala de aula mudou e virou a nossa casa professores precisam se adaptar a nova realidade mas não precisam passar por isso sozinhos quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando é preciso subir degrau por degrau escada a plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo mas principalmente rumo à transformação aprimoramento profissional crescimento pessoal a plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países escada experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação uma plataforma interativa e de fácil acesso inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente a pandemia alterou a vida de milhões de pessoas professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente com novas demandas e exigindo novas habilidades ficar parado no meio da escada não é uma opção buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho CAPES e UEMA unidas em prol da educação uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente é a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma escada aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores duas instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil trezentas mil vagas cinco cursos estudos especialmente idealizados para os professores gratuitos e com certificação com foco na nova realidade que é aprender trabalhar e evoluir mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar podemos pelo menos ter uma certeza a de que um dia tudo isso vai passar e até lá a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento do aprimoramento do aperfeiçoamento profissional e é claro da formação de professores enquanto houver esperança sempre haverá um caminho degrau por degrau até o topo da escada e ainda celebrando o dia do professor o secretário estadual de ciência, tecnologia e inovação também gravou uma entrevista para o nosso programa a gente vai assistir agora vamos conversar agora com o David Telles ele é secretário de ciência, tecnologia e inovação do estado do Maranhão professor, advogado e mestre em direito social olá David prazer falar com vocês a gente está com um programa sobre o dia do professor então para a gente começar esse bate-papo eu queria que tu compartilhasse com a gente alguma história algum professor que tenha te inspirado na vida são tantos professores né a nossa vida de quem é professor hoje em dia é basicamente inspirada por professores é difícil eu dizer assim aquele professor me inspirou mas me veio aqui a cabeça citar um professor que eu tive de teoria geral do estado no primeiro período de direito eu era um estudante novo chegado há pouco tempo no Rio de Janeiro para me graduar em direito professor João Batista de Oliveira que fazia docência, exercia docência com amor, com paixão pelo Brasil, pelo direito, pela cidadania e isso me marcou tão profundamente que hoje eu sou professor de direito constitucional um que tem como um dos principais conteúdos exatamente teoria geral do estado aquela disciplina que lá com 18 anos de idade eu tanto me apaixonei por conta de um grande professor secretário secretário agora vamos passar um pouquinho para a parte da tecnologia secretário de tecnologia eu queria que o senhor me falasse nesse momento de pandemia que a gente vive qual a importância da tecnologia para os educadores? eu acho que a pandemia muda drasticamente muitos padrões dentro da docência dentro da educação a gente já vinha com um debate muito intenso acerca do ensino à distância da educação à distância da introdução de novas tecnologias e isso é um debate que efetivamente tem envolvido posicionamentos de um lado e de outro pessoas que acham que a sala de aula é insubstituível eu sou um desses eu acho que a sala de aula é um elemento importante mas é impossível no mundo de hoje nós não imaginarmos que o ensino remoto as tecnologias a educação à distância não sejam indispensáveis mas tem que se fazer isso de maneira otimizada de maneira excelente é o caso exatamente da Uemanet que é uma referência não só para o Maranhão mas para o Brasil então é por isso mesmo que a gente tem muito orgulho de uma instituição de um órgão como esse que promove a educação à distância sabendo da importância do professor do protagonismo da relação aluno-professor nessa dialética frequente interminável e que portanto faz de tudo para ter um trabalho de excelência e compensar essa presença direta do professor trazendo o professor mais para próximo do aluno em todas as suas dimensões secretário o senhor acredita que por conta desse momento da pandemia o uso das tecnologias eles se tornaram mais fortes o senhor acha que isso pode gerar novos caminhos para a educação remota e a distância? eu acho que a gente vai ter uma tecnologia de educação antes e uma depois da pandemia eu vou te dar um exemplo eu tive que me habituar a novas tecnologias de docência que vão para além da tecnologia em si de TI eu estou falando de tecnologias de dar aula de novos formatos de novos aprendizados de novas retóricas o professor tem que ir se reinventando na utilização dessas tecnologias eu acho que para nós professores isso é um grande desafio que traz também algumas dificuldades por exemplo eu sou um dos professores eu sou o tipo de professor que tem muita dificuldade de dar aula para uma turma em que eu não consiga ver os alunos diante de mim porque eu acho que essa relação subjetiva humana é muito importante eu sempre peço para os meus alunos que eles apareçam ligam a câmera interagem conosco esses são novos formatos de relações humanas eu acho que os alunos também estão passando por um processo de reeducação e nós também nós temos que ser gentis educados com os nossos professores que estão ali se disponibilizando para dar aquela aula e que a gente tem que ter uma relação de troca com ele porque dar aula às vezes para uma tela vazia é muito complicado esses novos processos de novas adaptações ele é muito importante no porvir eu acho então que os alunos eles também podem auxiliar o professor nesse processo de aprendizado dos usos dessas tecnologias como ferramentas de educação né? sem dúvida nenhuma eu acho que aqui vigora os grandes ensinamentos de Paulo Freire a gente ensina mas a gente também aprende o tempo inteiro afinal o processo de ensinar é um processo que se faz coletivamente nós professores sobretudo nesse momento tão difícil para todos nós nós temos aprendido diuturnamente com nossos alunos eu sou um deles a todo momento né? as gerações mais novas que a minha ensinam todos os dias novos processos são novos aprendizados novas ferramentas novas maneiras de nos relacionarmos então é um processo dialógico sobretudo com a utilização dessas tecnologias aqui na educação em rede a gente tem um quadro de indicação de livros então eu gostaria que o senhor indicasse para a gente um livro que tenha marcado a sua vida ou que o senhor acha importante de repente que os nossos telespectadores busquem essa talvez seria a pergunta mais difícil de todas né? para quem é apaixonado por livros eu tenho muitos livros que marcaram a minha vida né? da passagem ali da infância para a adolescência na adolescência no começo da idade adulta livros que eu li na adolescência que depois reli na idade adulta mas como esse programa vai ser veiculado e tem como destinatário os alunos que estão ali no fim da adolescência entrando no curso superior me veio aqui a cabeça citar um livro que eu li exatamente ali com 15 anos mais ou menos que é um grande clássico da literatura universal mas que tem um acesso muito forte nos jovens nos adolescentes porque é uma literatura meio fantástica é Mob Dick de Herman Melville que até recentemente foi transformado em filme uma história extraordinária de uma baleia que desafia os homens que acham que tudo podem fazer na natureza e a partir daí se desenrola uma história magnífica que eu indico muito Mob Dick de Herman Melville muito obrigado secretário agora eu deixo a palavra com o senhor né para deixar uma mensagem para os professores que estão assistindo a gente olha a mensagem é a mensagem lógica nesse momento continue a acreditar na educação só a educação transforma nada tem um potencial mais transformador mais libertador de promoção de cidadania de justiça de transformação de pessoas de promoção de felicidade humana como a educação a educação é a maior criação da humanidade os processos educacionais então acreditem sempre nela continuem fazendo educação apaixonados pela educação e por pessoas que no fundo no fundo é o que todos os professores são apaixonados por pessoas Obrigado Muito obrigado ao secretário a gente vai fazer um rápido intervalo a gente volta daqui a pouco com mais Educação em Rede não sai daí Apesar de todas as dificuldades e limitações o sonho persiste e a vitória está sempre no final do caminho o melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas dando mais esperança e motivos para continuar levando o conhecimento aos lugares mais distantes e formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação o Emanete diminuindo distâncias e construindo história Somo de volta com educação em rede e a gente vai direto acompanhar as dicas da nossa agenda cultural Vamos lá! Olá, eu sou Tamara Cantaniedi e nossa agenda cultural do programa especial do Dia do Professor tem algumas novidades para você. Para começar, uma dica para estudantes, professores de história e interessados no tema de forma geral. Começa hoje o nono encontro de história antiga e medieval do Maranhão. O evento, promovido pela Universidade Estadual do Maranhão, em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, vai até sexta-feira e acontecerá todo de forma online. Esta edição tem como tema Ciência, Educação e Cultura, Diálogos Virtuais e Interdisciplinares, e objetiva valorizar a história enquanto ciência e o seu papel para explicar a realidade, tecendo relações entre a educação e a cultura. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até hoje pelo site eventos.uemanete.net E agora a nossa dica é para quem gosta de passear por obras de arte. O governo do Maranhão lançou o acervo digital do Palácio dos Leões, com acesso a pinturas, mobiliário, porcelanas e muito mais. O acesso é disponível a todos. Basta acessar o site acervo.palaciodosleões.ma.gov.br e conhecer um pouco dessas obras de arte. Vale lembrar que o Palácio possui visitas presenciais, que acontecem de terça a domingo, de 1 às 5 da tarde. Informando que para grupos acima de 10 pessoas, é necessário agendamento pelo telefone 3232-9789. Espero que tenham gostado das dicas da nossa agenda. A gente volta na semana que vem. Até lá! Muito legal! Fica a dica para você. E hoje passou rápido, né? Passou voando! A gente volta na semana que vem com mais um Educação em Rede. A gente deseja para você, que é professor, um feliz dia dos professores. Aproveite seu dia e também para todos os profissionais que enfrentam desafios diários para realizar essa missão de levar a educação para todos nós. O Educação em Rede fica por aqui. A gente se vê. Marca na sua agenda. Toda quarta-feira, às 7 e meia da noite, aos sábados, reprises, às 5 da tarde. Eu vou estar esperando você. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma parceira da TV Educação. Caminho para o saber.